Às vezes as pessoas ficam curiosas com as fórmulas e as formas com que o tratamento espiritual acontece. Isso é a medicina do amanhã. O que são aplicados em vocês é a medicina do futuro. O que é ensinado a vocês é não haver doenças. Porque as doenças estão onde está a ignorância do ser humano. Nossas ferras mais altas não existem hospitais. Os hospitais espirituais estão onde são recebidos os encarnados, os recém-chegados. Saindo desses câmaras, dessas regiões, os espíritos vão aprender, vão reavaliar-se para dar continuidade ao seu ciclo de evolução. O que é ensinado a cada um é não ser doente. O que é ensinado a cada um é que os corpos, todos os corpos conseguem reagir a todos os males. O que são os corpos se não partes do ambiente que você está. O que são os seus corpos se não partes da natureza que você vive. O que são os corpos se não pó. As partículas orgânicas existentes no ar, na terra, na água. Partículas orgânicas. O que é o pó, o pó retorna, complementa. Cada uma com o entendimento que tem, é instruído a pensar. Pensar em como seu corpo pode interagir com o ambiente que vive. Desde o ambiente doméstico ao ambiente mental. Pois o ambiente mental interfere diretamente no ambiente físico. Tão importante cuidar da ambiência mental que a mente é a que produz os efeitos aos corpos. Quando você pensa muito que vai ficar doente, você se transforma em um adivinho. Você fica doente. Porque a forma de você falar, ou de você prever o seu futuro com doença, A sua própria condição mental vai produzindo os elementos nocivos de enfraquecimento. Não há doenças hereditárias. Há formas pensamentos hereditais. Aquilo que se convive, se influencia. O convívio influencia o corpo. Então como se vê? Pais doentes, avós doentes, filhos doentes, netos doentes. Mas quase nunca observam que estão todos no mesmo ambiente e não mudam. O mesmo ciclo vicioso e não mudam. Então isso interfere diretamente na genética, nas gemas. As gemas são os pontos do corpo onde são trazidos os fluidos renovadores de energia, capaz de renovar estruturas orgânicas. As gemas, dentro desses corpos humanos, são as fontes de energias que, estimulados com outras energias externas, promovem alterações mais poderosas dentro desses grupos de células do qual os órgãos são formados, que provocam reações lógicas. A mente produz o ambiente. A mente produz a doença. A mente produz a obsessão. A mente produz perturbação. As mentes perturbadas criam perturbações. O mental influencia e generaliza o estado orgânico. O corpo fica doente quando a mente, o pensamento é doente. Para você currar o corpo, tem que currar a cabeça. Tem que currar pensamentos. Aquilo que você fala, aquilo que você escreve, sempre falando, eu sou doente, eu estou doente. Eu sou doente, eu estou doente. Eu tenho problema, eu estou com problema. Condiciona o corpo, aquilo que você emana energeticamente, a esses pontos de energia, que são esses gemas de criação de vida no corpo, que faz com que eles provoquem ou recebam essas emanações. Se você não acredita no curra, o curra não acontece. Se você não crê que o água vai currar-se, ele não vai currar. A mente produz defensivos contra tudo aquilo que ele não aceita. Preste atenção, que é muito difícil o ser humano retirar a palavra não do seu vocabulário. Sempre gerar dúvida. Sempre ter dúvidas. E o ser humano quer evoluir. O ser humano quer ter saúde. O ser humano quer ter uma vida melhor. Mas o ser humano tem muita dúvida daquilo que ele não entende. Aquilo que vem da pensamento, que é canalizado por alguns, que transforma-se em matéria, esses elementos, pó, pó, partículas orgânicas, que condensados transformam-se em micropontos de energias, que introduzindo ao seu corpo, provocam reações. Energias essas que são subtraídas do ar, da água, do elemento terra, onde estão os minerais, partículas orgânicas mais densas. Partículas orgânicas mais condensadas, mais pesadas, por influência atmosférica de necessidade de subsistência humana. Quando você tem conhecimento dessas formas de energia, você traz do futuro para o presente a medicina. Por isso é possível fazer o que Jesus fez. Com a energia das mãos. Com a energia das mãos. Esse magnetismo provoca reações ao ponto magnético que é direcionado. Quando vocês fazem acompanhamento médico, não colocam eletrodos para sentir pulsação do corpo, as mãos fazem isso. As mãos têm força, têm energia. Assim, Jesus Cristo fazia para acurrar as pessoas. As que recebiam essa energia acurradas ficavam. Outros não precisavam de produtos mais denso. Produtos orgânicos. Partículas orgânicas. Partículas mais condensadas. Utilizando o elemento água. O elemento contido na natureza. Plantas. Partículas. Partículas contidas no solo. Minerales. Que compõem a estrutura física de você. Simples análise. Seu corpo é o que você pensa. Seu corpo transforma-se diante das formas, pensamentos que tem. O primeiro passo a você ficar corrado. Cabeça. É você corrar a sua cabeça. Cabeça. Você sente dor. Você tem problema. Você fica doente. O que gera tudo isso? Cabeça. Pensamento. É possível provocar reações nos corpos para uma reação positiva? de restauração. De restauração de cura. Envolve vontade. Persistência. Isso gera magnetismo. Esses partículas orgânicos. O qual Jesus Cristo referia-se. Pó. É o que forma. Os pensamentos. Uma forma sutil. Os corpos. Uma forma mais. Adensado. Mais pesado. Mais pesado. Proporcional. A condição atmosférica. Do ambiente que você viver. O que vocês recebem. Medicina do futuro. Medicina do futuro. O que o ser humano estuda. Nanopartícula. As nanopartículas que condensam-se. Por essas gemas. De energia que os corpos produzem. São pontos de luzes. Que estão principalmente. Nas articulações. Microarticulação. Macroarticulações. Os maiores e os menores. São os pontos exatos. Onde. São feitas as aplicações. Para a restauração da saúde. Medicina do futuro. Sem cortes. Sem persuasões a medo. Apenas. Cuidando da mente. Cuidando da mente. Cuidando da cabeça. Então toma cuidado você. Você pensar sempre doente. Você estimula a doença. Pensar sempre. Pai doente. Mãe doente. Avô doente. Você doente. A doença termina em você. Quando você cuida. Do pensamento. E faz uma breve análise. Do conduta. Que tem. Isso você interagir. Com o ambiente que você está. Apesar. Por isso. Eu falo a vocês. Cuidar. Do ar que respira. Do água que bebe. Do alimento que consome. E. Movimento. Atividade. Isso. Faz o corpo. Renovar. As células. Renova as células. Rejuvenesce. Ar que respira. Ambiente. Água que bebe. Alimentos. Saudáveis. Orgânicos. Movimento. Atividade. Quatro. Quatro fases. Verão. Outono. Inverno. Primavera. Quatro. Semanas. Quatro. Evangelho. Quatro quartos de hora. Quatro quartos de dia. Significado alguma coisa? Obrigado. Obrigado.